Daqui a 15 dias, fará 7 meses, que o Senhor veio a mim, me pedir o meu filho de 30 anos, quem me acompanha nas redes sociais, 15 de agosto, eu vi o meu filho, depois de 11 anos, lutando com uma enfermidade incurável. Quantas vezes, quantas vezes, eu vendo pessoas sendo curadas através das ministrações que eu faço e chegando em casa, vendo o meu filho podre por dentro. Quantas vezes, jogado no pó, com a refeição à mesa, sem apetite, bebendo as próprias lágrimas, na pele e no osso, com 515 da harpa aberta, bebendo as lágrimas e cantando, ser Cristo, comigo vai. Eu irei e não temerei, comigo vai. É grato, é grato. Servir a Jesus, levar a cruz, comigo vai. E às vezes, sem o café da manhã, sem o almoço, sem o café da tarde, sem o jantar, eu pregando nos eventos e caindo de fraqueza, de dor na alma. E o pessoal pensando que era poder de Deus, mas era aflição na minha alma, sabendo que ao retornar, eu ia encontrar o meu filho podre por dentro. Só notícias trágicas, só notícia bombástica, tudo contrário a nós. E 18 de abril do ano que passou, há uma proliferação da enfermidade. Levei 120 dias dentro do hospital, chegando às 7 horas da manhã e saindo às 23 e 30. Sem comer, sem fazer as necessidades fisiológicas, dentro de uma UTI segurando a mão do meu filho, inconsciente, e quando estava inconsciente, com medo de novamente ser entubado. E ali lendo a palavra para ele, cantando hinos de louvores. E quando foi 14 de agosto, depois que eu ouvi as autoridades médicas dizer, ele só vai para casa, porque é só um paliativo. Ele vai ver os filhos e deixou-me dois filhos, um de quatro anos e um de seis meses. E ele vai ver os filhos e ali ele vai partir. E quando foi 14 de agosto, eu estava orando por ele, orando por ele, e o senhor na oração me deu uma visão. E eu vi um caminhoneiro, uma boleia toda branca, e eu no chão e o caminhoneiro me dizia, as notícias não são agradáveis. E na madrugada do dia 15, ele começa a passar mal. E vai passando mal, chamamos a equipe médica. E quando chegaram, disseram, é diretamente para a UTI. E o senhor sabe, né pai? Não tem mais jeito para o teu filho. Quando eu vi isso, eu reuni a família, para fazer um culto de gratidão ao Senhor. E quando a gente está agradecendo por tudo, eu olho para o meu cunhado, as lágrimas estão rolando, e o Espírito Santo fala, são as lágrimas da morte. E eu agradecendo a Deus pela dor, pela luta, pelo sofrimento, pela enfermidade, e jubilando ao Senhor. Minha esposa sai do meu lado, e vai em direção a ele. E o Espírito Santo me diz, é a mãe indo se despedir do seu filho. Eu termino o culto de celebração, e vou aí onde ele está, no quarto, dentro da nossa residência. eu estendo a mão sobre ele e disse, filhote, papai está aqui, papai te ama. E ele faz. Falei, Jesus, não faz isso comigo não. Eu disse, filhote, papai está aqui, papai te ama. Ele, eu fui ao lado da minha cama, dobrei o joelho e disse, Senhor, até o momento eu orei para o Senhor curá-lo, e o Senhor não curou. Saiba que eu não sou o pai dele. Ele é teu, filho, tu és o pai. Eu sou apenas um mordomo. Eu abro mão da minha vontade, me rendo a tua. Faz o que lhe apraz. E eu volto novamente a ele, e minha esposa me diz, amor, o coração dele acabou de parar de bater. Eu reúno a família, e levanto as mãos para o céu, para dizer, obrigado, Senhor. Obrigado por confiar a mim, o teu filho, por 30 anos. Eu quero que tu saiba dos meus lábios. Deus proverá. Eu quero que tu saibas. Saibas, nu saí do ventre da minha mãe. Nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E saiba de uma coisa, o meu amor por ti não diminuirá. Pelo contrário, se multiplicará. Porque eu não te amo pelo que o Senhor me dá. Eu te amo pelo que o Senhor é. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu vi o meu filho nascer. Eu eduquei o meu filho no Evangelho. Aos nove anos, ele foi batizado com o Espírito Santo comigo pregando. Aos doze anos, eu batizei-o na água. Se tornou um exímio expoente da palavra de Deus. Um pregador com nível de sabedoria, de revelação, de exposição da Bíblia extraordinária. Aos vinte anos, eu fiz o seu noivado. Aos vinte e dois, eu fiz o seu casamento. Recém-nascido, eu o apresentei no altar e dediquei ao Senhor. Aos vinte e um, aflorou a enfermidade. Mas aos vinte e três, ele foi pai. Eu o consagrei a pastor. Era o meu vice-presidente, meu assessor, meu conselheiro. E eu vi o meu filho debaixo das minhas mãos dar o último suspiro da sua vida. Aí uma pessoa me perguntou, como que o Senhor aguenta? Eu disse, eu não aguento. De onde o Senhor tira força? Eu não tiro força. Como o Senhor se sente? Eu digo, um bagaço. E como que o Senhor está de pé pregando? Porque eu digo, porque diariamente. O Senhor vem a mim. E me abastece com a sua graça. E hoje eu posso dizer, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece. E vou te dizer algo à luz da Bíblia Sagrada. Para eu poder liberar os senhores hoje aqui. Quando o Senhor diz a Paulo, a minha graça te basta. O Senhor não disse, a graça te basta. O Senhor usa um pronome pessoal e diz, a minha graça te basta. Esse pronome é conectado à pessoa de Jesus. Quando você lê os evangelhos, quando você lê as epístolas paulinas. Você vai ver que Cristo é a própria graça de Deus. Quando Jesus fala, a minha graça te basta. Numa linguagem prática, é como se ele colocasse a mão na essência da sua natureza. E dissesse assim, eu vou pregar a essência da minha natureza, que é a graça. E eu vou compartilhar para você. Eu vou compartilhar para você. Só que ele diz, a minha graça te basta. E o verbo bastar vai gerar a palavra abastecimento. E vai gerar o verbo abastecer. Quando ele diz, a minha graça te basta. Ele está ensinando. Sem você perceber. Sem você sentir. Sem você me ver. Sem você me tocar. Diariamente, ao amanhecer do dia, eu venho até você. E te abasteço com a minha graça. Eu te abasteço com a minha graça. Entende porque entra a luta e sai luta. E você está cantando o hino da vitória. Entende porque entra a guerra e sai guerra. E você está de pé. Entende porque você sofre. E vai matriculado na escola da aprovação. E o povo diz, você nunca mais sairá dessa. Não vai aguentar, não vai suportar. E você sai do outro lado com o ouro refinado pelo fogo. O que é isso? Porque ele foi até você. E ele te abasteceu com a sua graça. E eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro. E inspirado pelo bendito Espírito Santo. Para me dizer que hoje, 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 tudo mudará na história da sua vida. Porque hoje, exatamente agora, neste momento. Ele está do teu lado. Te abastecendo com a sua preciosa graça. Há uma probabilidade muito grande da angústia. Está sufocando a tua alma. E você não tem poder de voz para dizer um amém. Para dizer um aleluia. Para não dizer um glória a Deus. Mas ele está te abastecendo com a sua graça. E de repente você vai dizer um amém. De repente você vai dizer um aleluia. De repente você vai dizer um glória a Deus. Porque ele está te abastecendo com a sua preciosa graça. Também você chegou aqui dizendo. É o meu último conto. Eu não suporto mais do peito da cruz. E ele está dizendo. Não vai desistir. Você não vai recuar. Você não vai olhar para trás. Qualquer tua jornada será louca. E eu estou te abastecendo hoje aqui. Com a minha preciosa graça. A minha preciosa graça. A minha preciosa graça. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento. A semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Para receber mais conteúdos. Que irão abençoar a sua vida. Até a próxima. E fiquem com Deus.